Você só te procurando? Sabe o que é? Eu tenho saído tão pouco. Mas essa noite a gente tá aqui, a gente pode até ficar junto de repente. Ai, não sei. Então vamos dar uma dançada então. Sabe quando eu tô aqui contigo, eu sinto aqui um sabor de emoção, uma coisa. Isso tá parecendo um comercial de refrigerante. Poxa, não é não, é até legal. Cala teu ouvido em minha boca, e a gente vai de dentro. Opa, deixa eu falar em tudo o que quiser falar. Grande, uma hipnose de magia, se teu corpo me arrepia, diga que tudo isso não vai mais parar. Ou alguém, um encontro mágico a gloriar. Um desejo, um momento, vento pra sonhar. Ah, se quiser faz de conta, Que o mundo agora é só você e eu. Ah, fantasia tão louca. Deixar os olhos e apertar teu corpo no meu. Ah, fantasia tão louca. Se quiser, faz-te conta Que o mundo agora é só você e eu Fantasia tão louca Fechar os olhos e apertar teu corpo meu Alguém encontrou mágica no olhar Um desejo no vento, vento pra sonhar E aí, tá curtindo? Tô adorando A gente podia, de repente, largar isso aqui Sair fora, né? Dar uma volta Ah, não sei Ah, por quê? Eu quero ficar contigo A gente pode ir num barzinho, sentar Tomar um negócio, aí depois... Depois o quê? Depois eu te levo pra casa, né? Ah, depois de tudo isso Me levar pra casa? Ah, não E aí, tá curtindo? E aí, tá curtindo? Confessar, sem medo de mentir Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar o mundo E aí, tá curtindo? E aí, tá curtindo? Se o amor valeu Se o amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou o meu coração Queria dar o meu dor E aí, tá curtindo o meu coração O ar do meu sertão Seguindo o trem azul Vai lembrar De cara de cara De cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se vir achar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Te dou o meu principito Vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Vem aqui, será um parado Pega a carona nessa casa de cometa Pega a carona nessa casa de cometa ZYB851, Fundação Padre Enxeta Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa O Vale Transporte em debate É Música E aí